Duas pessoas são presas, suspeitas de integrar a quadrilha chamada de Os Intocáveis. Gente, Os Intocáveis no Brasil? Um dos investigados, inclusive, é um ex-policial militar, com acesso fácil ao rádio da polícia. E sabe o que ele fazia? Fornecia informações para os assaltantes. Assaltantes de banco. Segundo a polícia, ele fazia isso de dentro de casa. Ao menos 10 pessoas participavam da quadrilha. Tem reportagem, só que a quadrilha dos Intocáveis não sabia que ia chegar a polícia, com a gangue do pé na porta. Roda a reportagem, balança, bate! É a polícia! Polícia! É a polícia! Polícia! Um policial aposentado que migrou para o mundo do crime. Foi isso que a investigação apontou. Ele teria acesso ao rádio da Brigada Militar e, com isso, ajudaria os assaltantes de banco. Sinalizava de que ele ofertava àquela organização criminosa informações relevantes para que a ação criminosa, de fato, tivesse um sucesso. Naquela ocasião, a gente consegue afirmar de que ele participava de uma conferência de chamadas com todas aquelas pessoas que roubavam aquela agência. E ele fazia isso da casa dele, provendo informações para que aquele roubo, de fato, tivesse êxito. Ao todo, 10 pessoas fazem parte do grupo criminoso que atua desde 2010. Todos foram presos em outras ocasiões. Um deles foi morto durante um assalto e os demais já estão na rua. Eles se consideravam os intocáveis. Por isso, a polícia usou da tecnologia de análise genética para colocar os bandidos na cena de outros crimes. Nessas imagens, é possível observar como os criminosos agiam. Um roubo foi em março de 2022. O grupo chegava pela manhã e os funcionários eram feitos reféns. Essa é a casa de um dos investigados, um criminoso conhecido como Borboleta. O que chama a atenção, logo de cara, é o esquema de segurança. Aqui, uma cerca elétrica. Ali, na lateral, uma cerca cortante. Só na entrada da casa tem pelo menos oito câmeras. O que também chamou a atenção foi a dificuldade que a polícia teve de ingressar no imóvel. Isso porque a estrutura da porta e do portão são muito fortes. Os longos anos no crime ajudaram a quadrilha a adquirir bens. Como uma casa avaliada em 3 milhões em canela na Serra Gaúcha. Além de jet skis, carros e contas milionárias. Há ali um montante desde 200 mil reais a 40 milhões de reais. Então, aí denota realmente a magnitude da operação. E também a busca de veículos automotores comprados por essas pessoas, ocultados em nome de interpostas pessoas. É isso que a gente objetivava hoje. Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma delas estava com armas ilegais. E a outra mantinha uma estufa de maconha em casa. E o que vocês получaram? Obrigado.